G2 Filmes, é nós que manda fiotes G2 aqui, recebendo aquele trato Aí, pra vocês verem O moleque aqui é ninja, já chegou e já foi tirando tudo Agora eu vou mostrar a loja pra vocês ali dentro Beleza, inauguração hoje Cesarinho vai falar com o parceirão Renato aqui Como é que aí? Só agradeço a todos Vamos lá gente, vamos focar muito em acessórios Nessa parte de tuning que a gente gosta Igual xenon, led, capas de pinça, iluminação completa Kit farol de milha Eu vou começar a trabalhar agora com o farol esportivo Que eu já fiz um pedido Onde a gente vai vir com o farol direto Já com o Angel Ice montado Vai chegar a novidade pra gente O galera já está arrumando o G2 aqui Trocando as borrachas de porta Que o bicho estava feio viu Ali E é isso aí E é isso aí O G2 agora vai ficar igual o Igor fala Pica de cachorro É isso aí Então é isso aí Vai falar aqui com o meu parceiro Renato Boa tarde galera, beleza? Estamos aqui à disposição de vocês aí Trabalhando com muita novidade Focando nessa área tunic Que querendo ou não, é o que a gente gosta Que é carro baixo de som E aqui em Aparecido não tem né Essa diversidade de produtos que você vai ter agora LED, capa de pinça, cara, muita novidade Eu que eu vou trabalhar com essa parte agora Na verdade eu já fiz um pedido Estou esperando chegar Certo farol já com o Angel Ice Entendeu? Novidade top Que a gente vai estar trabalhando aqui E muito lançamento LED, a prova d'água Xenon Lambra super branca Vários modelos de Lambra E pra gente G2A agora também Vai receber um controle em longa distância Vai receber um controle em longa distância Vai receber um controle em longa distância Porque eu estou cansado Toda hora vim aqui mexer no som E trocar a música Agora vale hein Pra quem pergunta do interior dele Marrom terra cota hein Só tá sujeira a música Bicho tá sujo MD lavar jato Levar pra dar o trato Que modelo Aí Aí quem precisar também ó Que o trabalho controlou na distância Aí o brabo ó G2A agora vai ficar enjoado menino Só agradecer RK acessório tá fortalecendo E é isso aí Agora a gente vai ver o bicho que tá pegando Aqui é missão viu Agora bora galera Vai pensando G2A vai sair Detralando Vai dralando Vai dralando Da isso aí fi ô otávio D21 meu otávio B2A com o controlão Borrachia de porta 0 Aí Obrado Pode aumentar muito que não E não aumentou Começou a cair os negós na pastilheira ali ó Cê tá doido Aí quem chegou aqui Olha o foguete E as músicas novas Esse bicho é impassado Então é isso aí galera, tá na inauguração aqui ainda Beleza, tá rolando aqui Olha uma barata aí Olha o foguete